O que que é isso? Jesus amado! Você lembra aquele corpo com aquela barriga daquele tamanho? Você lembra o cara na boagem? O cara dançando lá pra cima e pra baixo? Com aquela barriga daquele tamanho e barra no cara do burro. Aquele moleque remenente, que morava lá no cu de ossasco. Com o churrasquinho do doutor Gilmar, velho. Ei, pode ir lá mexer as carnes e linguiça nelas. Aí vocês já devem ter que me perguntar se você tem uma namoradinha, é uma noiva. Não fica nervoso! Eu li numa revista que só eles vão falar, eu ia dar pedaço! A gente tá ficando, amor? Pobre não fica, o povo te apaixona, meu Deus! Aquele pedô, o que é isso, né? Os pés! Voltou com mais uma merda desse cigarro, né? Fica, eu tô com brincando e sendo cigarro, viu, meu filho? Oh, rouvagem! Hoje em dia muita gente tem problemas com subjuntivo. Começando pelos políticos. Maricete, você já ouviu o Lula falar? Ô, Gi, também não ofende que eu tô melhorando, velho. Isso porque as coisas aí pra você são bem diferentes do que eu vi aí, viu? É, tem muita gente que gosta. Isso é um fenômeno agora, né? Por acaso foi comigo que você perdeu a sua felicidade? Foi? Doeu? Doeu? Hã? Ei... Obrigado. Vem aqui. Vem aqui. Que dinheiro paga e apaga o passado, é? Por que você resolveu me apresentar essa conta antiga? Só que você sabe que eu não sou homossexual. Nunca fui! Não. Não estou boa. Estou aborrecida. Estou de TPM. Eu já vi que homem tinha TPM. Ah, mas você é mais inteligente que eu, né, Gi? Ô meu avô, quem disse que você não é inteligente? Não, então seja burra, eu não sei. Não, 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 não. Que? Meu Deus, tanque de Jesus tem poder! Ah, você falou? Seja! Mas eu meti uns inglês, viu? O quê? Meti uns inglês. Tipo quê? Tipo o Guttweil, né? Tipo ok também. Me pega aquela arma, Guttweil é ok, né, cruzado? Não precisa não, ela é feita, é um processo, amiga. E eu fiquei... Olha aqui, mocinha. Ah, beleza, não se põe na vida. Pois então agora eu vou arrumar uma roupa bem bonita, tá ligado? E vou no casamento. E ainda gosta? Nelson, vai embora! Nelson, vai embora, vai! Vai, Nelson! Se ele me abraçasse de novo, eu trouxava que ele é aqui, ó. Ah, eu? É? Se tu me meme, me Werep, me På, te viro! Me, me tuviro! Ei, te viro! E se, eu te viro! Se eu sempre lá две Amém.